Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez já pra mais um episódio da nossa série em busca da Dark Matter gurizada Pra quem não sabe a Dark Matter é aquela camuflagem que libera após você pegar Gold em todas as suas armas E no episódio passado a gente terminou de pegar as 100 kills que faltavam pra Argus E dessa vez vamos estar pegando Gold aqui na Argus galera A shotgun aqui ó A gente precisa fazer a última challenge dela aqui ó A última camuflagem, a gente precisa pegar 50 kills com todos os acessórios E faltam apenas 10 Então vamos jogar de Argus Monstrona aqui Moleque doido, olha só, se liga Eu tô usando aqui MLE, sacada rápida, coronha Mira laser, carregadores rápidos e alta cadência Então vamos embora, deixa eu só mexer na camuflagem Vou botar outra aqui Vou botar a camuflagem que eu boto aqui Deixa eu ver se veio uma aqui Bom, não sei galera Eu vou com essa aqui ó mano, vou ver qual é que é dessa verde aqui Parece meio camaleão, sei lá qual é que é dessa parada Então vamos com ela aqui, beleza? E o nome da camuflagem é camaleão mesmo, eu nem tinha percebido Então vamos embora galera, vou dar aquele leve cortezinho Vou procurar uma partida aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Vou! Estamos aqui gurizada Achei a partida aqui no mapa Brat Mata, mata em equipe Bora lá galera, vamos aí pegar essas 10 kills aí que estão faltando Para a gente conseguir liberar aí mais uma camuflagem gold aí Para a nossa Dark Matter Gurizada Lembrando que eu já peguei para KN, para Menowar Para qual mais, Helio? Para KN, para Menowar E foi, é para Kuda, para Kuda, boa Para Kuda e agora que para Argos a gente vai pegar Vamos sem boeira, vamos pegar aqui Conexão Ó, tá boa conexão velho Espero que não trave cara Impressionante, quando eu não tô gravando trava Quer dizer, quando eu não tô gravando não trava Mas quando eu tô gravando começa a travar Vamos embora, ver que a gente consegue arrumar aqui Vamos ver se o meu time vai ajudar nós aqui Vamos na sabedoria aqui Tem ninguém aqui Bom, eu vou por aqui galera Porque, deixa meu amiguinho na frente na real Porque aqui é melhor né galerinha do Youtube Money Eu vou pular aqui ó Opa, tem um cara lá dentro Vamos ver se a gente pega alguém aqui Caralho viado Merda Minha mira tá um cu hein Caralho, essa arma aqui Vocês viram no primeiro episódio que eu apanhei um pouquinho Eu não sou muito bom The Shotgun não Mas já matei o cara aqui ó Like a ninja Vamos lá, é easy né cara 10 skillzinhos só De boa Opa, veio um cara aqui hein galera O cara véi Esse pau vai virar A gente pega alguém aqui ó Matei mais um Eu dei até uma aumentada na minha sensibilidade pra jogar com ela Pra ver se a minha mira melhorava Acho que ficou um pouco melhor Acho que tá vindo um cara aqui Acho não Tinha certeza Eu vi ele pulando Tem mais alguém aqui? Não Vamos pro outro lado que vai vir um cara aqui ó Certeza que vai vir um vagabundo aqui Grandinho BR aqui Ó o cara aqui moscando aqui em cima galera Boa moleque doido O problema é que a gente tá sem a Sem a Opa Moscou Morreu A gente tá sem a paradinha aquela pra gente pegar o streak mais fácil Tem um cara aqui em cima galera Vamos pegar ele Chupa otário Eu quero pegar meu streak galera Quero pegar meu streak mano Hoje vai A gente vai pegar o espectro Não é possível que a gente não vai pegar o espectro hoje Cara Estamos 6 barra 1 Não tô vendo ninguém aqui Vou esperar liberar meus peças Aqui ó Vai liberar agora Matar o cara que vai subir aqui Tem mais um Tem mais um galera Eu sei que tinha mais um ali Vamos ver se ele vai vir por aqui Bom Eu vou soltar aqui ó Porque A gente não pode hatchar mano Se eu pegasse mais um Eu já ia ficar feliz mano Caralho Vem Vem viadinho Vem Vai na frente então teammate Vai teammate Vai vai Tô contando contigo teammate Calma galera Falta Um kill mano E 60 pontos Opa tem dois lá galera Vaza 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 Vamos com calma Vem um vagabundo aqui Não vai Deixa eu te pegar alguém aqui ó Opa Vaza Boa Vou vazar daqui Vou dar a volta no respawn Porque é mais negócio Caralho Nossa Peguei moleque Caralho O cara me enganou lindo ali hein Puta merda velho Opa Tá o cara lá Vamos vazar daqui Porque o bagulho tá louco Vou esperar aquele otário Vim pra cá ó Ele tá ali galera Eu sei que ele tá ali mano Eu vou morrer pra ele Mas beleza Olha ele vazou daqui Vambora Acho que já foi hein Foi será ou não Ou falta mais um Acho que falta mais um né Caralho Tá acabando a partida já velho Falta 40 pontos mano Eu tenho que matar logo Puta que pariu mano Eu tenho que matar logo cara Senão daqui a pouco a partida acaba Vamos ver se a gente pega alguém por aqui Ô mira boa Caralho Minha mira tá muito boa Tá bom Pegamos o espectro galera Já valeu o seu like Galera Vamos tentar bater a marcazinha aí De 300 likezão aí pra nós Meu Deus do céu Eu não tinha morrido nenhuma Na verdade eu tinha morrido uma Agora eu morri três em seguida Eu só quero pegar a gold cara Só pegar a gold aqui Eu já tô feliz Tem que matar mais Deixa eu te pegar alguém por aqui galera Olha o tiro não pega no cara mano Opa o cara vai subir aqui hein Vem sobe Aê caralho Mais uma gold molecada Vambora Vambora Cadê o cara aqui Opa É amigo Ah Essa arma aqui Tipo ela mata de longe Mas o problema é que tem um certo Uma certa distância Que a bala não pega mais cara Tá bom Estamos 17 barra 5 Eu não matei tanto Eu não gostei de jogar de shotgun Cara Não sei por que mano Minha mira tem que tá muito mais Apurada pra jogar de shotgun Opa Com calma Cadê o cara mano Eu vi que o cara voltou no tempo aqui Olha aí Chupa Vai camperar Tu vai camperar Campera aí cara Campera aí meu parceiro Vamos lá Vamos matar esse cara que vai vir aqui Uh Urra Imitei hein Imitei Bora Ai caralho Olha Caralho Tiro não pegou Velho Meu Deus Vamos pegar esse vagabundo de costa Nossa Tinha dois cara Nossa O cara tava camperando Safado Nossa Ele começou a atirar antes de me ver Porra Meu Ah Velho Essa aí eu podia ter matado Mano Tinha dois lá Vamos lá galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa Um comentário Puta que pariu O que vocês acharam desse episódio aqui galera Jogando aqui de Argos mano Peguei gold pra ela Tô meio perdido Óbvio isso aqui Vamos tentar pegar a final Não matei tanto Que eu não jogo muito bem de shotgun Cara Não conseguimos pegar a final Então estamos aí galera Em busca da Dark Matter Mais um episódio postado aí pra vocês 20 barra 8 Não joguei tão bem assim Mas consegui pegar o espectro né mano Isso que interessa Pegamos mais uma gold aí pra ela Então não mais era isso galera Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret Eu vou me despedindo por aqui Eu vou te dar E aí Eu vou te dar Eu vou te dar E aí E aí E aí Eu vou te dar